Foi tanto que eu te amei, e não sabia, que pouco a pouco eu, eu te perdia. Eu te amo, aquele longo amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Te amei demais. Te amei demais. Te amei demais. Te amei. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida. Usar meus beijos como açoide, e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar. Vou me agarrar aos seus cabelos, pra não cair do seu galope. Vou me agarrar. Vou atender aos meus apelos, antes que o dia nos sufoque. Vou me agarrar. 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 Viver pensando. Em ti somente. Viver de andando Ser só Deus Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num novo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver de andando Ser só Deus Até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Épio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando um sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e sonhar Tão somente uma vez Tão somente uma vez Amei minha vida Tão somente uma vez E nunca mais E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança A esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nada mais Se entrega a alma Com a doce Cotar Renunciação E quando este milagre Abre as portas Do amor desejado A alegria E festa Que cantam Em meu coração Por que não paras Relógio Não me faças Padecer Ela irá Para sempre Breve o sol Vai nascer Não vês Só tem esta noite Para viver Nosso amor Teu badalá Teu badalá Me recorda Que sentirei Tanta dor Detente Detente Perfétua Perfétua Para que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça Eu não Eu não posso Eu não posso lembrar Que te amei Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Que sofri Faça de contas Que o tempo Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida E que a vida Não continuou Para nós Para nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida Comprida Comprida Estrada Alongada Parto A procura De alguém Vou à procura Do nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe Na volta Te encontre No mesmo Lugar Neve O teu amor O teu carinho O dia Que você Já me esqueceu Fique Machucando O gentil Este coração que ainda veio Diria que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi com-lhe um dia Diga que já não me quer, negue que me pertencer E eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo teu Diga que já não me quer, negue que me pertencer E eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo teu Lembro um olhar, lembro um lugar, seu fruto amado Lembro um sorriso e um paraíso que eu tive ao seu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro afinal, um triste adeus Sou agora, no mar desta vida, um barco a vagar Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer ocultar Mas diante de tantas lemanças me ponho a chorar Te direi bem baixinho O meu segredo Porém, ao confessar Eu tenho medo Com três palavras Te direi Tudo o que sinto Creias, ó meu amor Por que não pinto Por que não pinto Ai, me duas lindas mãos Segure as minhas Eu aposto que tu Não adivinhas São três palavras São três palavras Que as conhece O mundo inteiro Estas palavras são Quanto te quero Linde Linde a teus cabelos Nos ombros caídos Negros Como a noite Que não tem Luar Teus lábios De rosas Para mim Sorrindo E a doce Meiguice Deste teu olhar Linde a da pele morena Tua boca pequena Eu quero beijar 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 Índia Sangue Tupi Tens o cheiro da flor Vem Vem Que eu Quero Lhe dar Quero lhe dar Vem Quero lhe dar Meu grande amor Meu grande amor Quando eu for embora Quando eu for embora Para bem um distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Diz Indira Levar em saudades Da felicidade Que você me deu me ver e enviar a sua imagem sempre comigo dentro do meu coração logo meu paraguai olha nos meus olhos e compreenderás como ainda te quero com toda a ternura que sinto em minha alma ainda te espero poste em minha vida a ilusão perdida a doce mentira sublime a esperança que só por vingança lá longe lá longe barqueira onde estás agora meu coração chora quero estar contigo quero dar-te um beijo matar meu desejo estar perto de ti seguindo os meus passos contigo em meus braços feliz nesta hora pelo nosso amor pela minha dor onde estás agora lalala 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 A te procurar, sem encontrar Em meio a olhar e vestir Em todos os bares, você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O som, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me tivesse Esse alguém me diria Existe esta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhão E nesse dia, então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no mar Da Avenida São João De noite, torrondo a cidade A te procurar, sem encontrar Em meio a olhar e vestir Em todos os bares, você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O som, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me tivesse Esse alguém me diria Desisto Esta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhão E nesse dia, então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no mar Da Avenida São João Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante de peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever Os amigos que um dia Eu deixei a chorar De alegria E acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu Partiu daqui Tão contente Por que razão quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu meus caminhos De ternura De ternura Me disse carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu-me Compreendeu-me E abraçou-me Dizendo a sorrir Meu amor Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Vá rever Vá rever Os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos reais Vai embora Só me resta o consolo E alegria De saber Que depois da poemia É de mim Que você Gosta mais Fica comigo Esta noite Que não te arrependerá Lá fora o frio É uma sorte A loura que Tu terás 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 Meu beijo De amor Minhas carícias Terás Fica comigo Esta noite Que não te arrependerá Quero em teus braços Querida Adormecer E sonhar Esquecer Que nos deixamos Sem nos queremos Deixar Tu ouvirás O que eu digo Eu ouvirei Eu ouvirei O que fizes Fica comigo Esta noite E então Cedemos felizes Fica comigo Esta noite Que não te arrependerá Lá fora o frio É uma sorte Calor Lá fora o frio Lá fora o frio Dizem Fica comigo Esta noite E então Seremos felizes Eu amanheço Pensando Pensando em ti Por favor Pensando em ti Pela luz Livros Livros que eu tento ler Em cada frase Se tu estás Nas orações Que eu faço Eu me lembro Os olhos teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Nosso amor Que eu não esqueço E que teve O seu momento Numa festa De São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato E sem bilhete Sem luar E sem violão Perto de você E me encalo Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero seus beijos Mas meu último desejo Você Não pode negar Se alguma Pessoa Amiga Pedir Pedir Que você Me diga Se você Me quer ou não Diga 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 E que o meu lar Marina Marina Morena Morena Marina Marina Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte Não pinte Não pinte Não pinte Eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Eu já desculpei Tantas coisas Você Não arranjava Outra igual Desculpe Marina Morena Mas eu estou De mal Marina 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 Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte Esse rosto que eu gosto Eu gosto e que é só meu Marina Marina Não seja bonita Com que Deus me deu Já me aborreci Me zanguei Mas não posso E quando Eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Tantas coisas Você Não arranjava Outra igual Desculpe Morena Marina Marina Mas eu estou De mal De mal De mal De você De mal De mal De mal De mal De mal E eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho, e cada um vale o que tem. Quem sou eu, pra sufocar a solidão da mesma boca, que hoje diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial, afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito, de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa, consegui me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida me pedindo pra ficar. Quem sou eu, pra ter direitos exclusivos sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, Se nada tenho, e cada um vale o que tem. Quem sou eu, pra sufocar a solidão da mesma boca, que hoje diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito, de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa, consegui me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida me pedindo pra ficar. Morena, bela, do rio vermelho, teu lindo olhar é o espelho, Morena, onde eu vejo o ar. Tu tens nos olhos o verde do mar, no verde mar, os teus olhos, Morena, eu queria me afogar. Quisera ser um chorão, cantar minhas mágoas, uma canção, e viver, e morrer, prisioneiro, entre as paredes do seu coração. Morena, bela, do rio vermelho, teu lindo olhar é o espelho, Morena, onde eu vejo o ar. Tu tens nos olhos o verde do mar, no verde mar, os teus olhos, Morena, eu queria me afogar. Quisera ser um chorão, cantar minhas mágoas, numa canção, e viver, e morrer, prisioneiro, entre as paredes do seu coração. Morena, 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 Vento que balança as falhas do boqueiro, Vento que inglesca as águas do mar, Vento que assanha os cabelos da morena, E traz notícias de lá. Vento que assobia no telhado, Chamando para a lua espiar, Vento que na beira da praia, Escutava meu amor a cantar, Hoje estou sozinho e tu também, Triste mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, Aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, Aonde se escondeu meu amor? Vento que balança as falhas do boqueiro, Vento que inglesca as águas do mar, Vento que assanha os cabelos da morena, E traz notícias de lá. Vento que assobia no telhado, Chamando para a lua espiar, Vento que na beira da praia, Escutava meu amor a cantar, Hoje estou sozinho e tu também, Triste mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, Aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, Aonde se escondeu meu amor?